Pergunta é a seguinte, qual é o lugar mais estranho que vocês fizeram, amor? Oi! Vocês falam ou vocês tomam? Agora eu quero ver o lugar mais esquisito. O lugar mais estranho. Fala ou toma? Ah, na praia. Vocês fizeram na praia? Foi na praia. Mas é estranho a praia? Não é estranho, mas é o lugar mais idótico. Conta pra nós aí, vai. Não tem lugar mais estranho, será? Estranho não? Exótico assim. No avião que vocês fizeram? Não. Tem uns pegos. A gente tentou fazer, mas a gente não conseguiu. Vamos arrancar. Aí no almoço falou. Opa! É mesmo? Quase. Morreu de longe. O lugar mais estranho, vocês falam. Não, mas o lugar mais estranho acho que foi a praia. Mas era uma praia deserta. Era uma praia deserta? Ah, pelo amor de Deus. Já não chega a ficar olhando pra vocês no Big Brother na praia? Não, não. Foi uma praia que estava vazia. Foi na praia. Estava totalmente no final da praia, vazio. No entardecer assim na praia, escurecendo assim. O Japa está me gritando no ponto, eu não tenho nada a ver com isso. Ele está gritando, pergunta se foi no mar ou na areia. Foi no mar ou na areia? Ah, isso daí já não faz parte da tua pergunta aí. Eu não vou responder. Olha aí, Japa. Vale ou não vale? Vale ou não vale? Ai, eu não respondo. Essa aí não dá pra entrar. Só foi na praia. Já está respondendo. Mas eu não vou responder, né? Na praia. O cara quis esticar a conversa? Tudo bem? Respondeu? Valeu. Falmas pra eles. Que beleza. Essa aí é bem íntima essa. Fizeram amor na praia, hein? TV Fama vai correr amanhã pra soltar isso. Vamos lá. Esse é mais um corte do Falotoma. Quero lembrar que você também pode ver essa entrevista completinha. É só você clicar aqui nesse card ou clicar na descrição do vídeo. Valeu!